Não é que soltou para ter, não. Soltou porque, filosoficamente, é a única forma de ser feliz. Então, ele soltou. Se veio, metaforicamente, um carro de presente em seguida, este carro não significava absolutamente nada para ele. Aí deram dois carros para ele. Ele continuou soltando e agora ele tinha dois carros. Mas os dois carros não significavam nada. Até que ele ganhou 295 carros. Legenda por Sônia Ruberti